O que é que é a princesa? O que é o filme? Dá, bebe que é de rosa. Dá, Kaki. E, pediu, já? Alguém anda me deem. Ah, eu não estava. E, bate-pão. Oh! Tico! 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 Tico, tico, tico. Tico, tico, tico. Tico, tico, tico. Vamos lá, vamos lá. Agora o que você faz? Aparo, apar! Aparo mais apar, sovela! Cuidão! Tuve, tuve, tuve! Não... Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui, estou aqui! Estou aqui em casa! Oh, é, vai, Alex! Estou aqui! Não, não, não. . . . . . Não 금 de nada tuval. Arriba é dois mesmos aí. E agora at worms isso aqui dentro daqui? Claro! Você se fala em tiado. O que é isso? Bom dia! Se for o treino de Karey. A gente vai buscar o barco de Karey. Vai dar uma escrita, vai ficar com a gente. Esse aqui vai dar uma escrita. Mais o que você quer dizer, ele vai ficar com uma escrita. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O fio em cena vai nós. O fio está feliz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acontece. Agora está aqui. Cale! Vocês são vivos e a vida. Vamos nos assustar. Nós temos conseguido. andamos lesionados e eles saem. Acheco! Acheco! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, e aí, e aí, e aí 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 E aí